Considerando os direitos sociais expressamente previstos na Constituição Federal vigente, é correto afirmar que é direito do trabalhador o repouso semanal remunerado, sem qualquer preferência quanto ao dia da sua concessão. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que vissem a melhoria de sua condição social. Inciso 15º. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.